Soma daqui, diminui dali, divide, multiplica. A verdade é que a matemática faz parte do nosso dia a dia há milênios. Mas vem cá, e você, tem facilidade para lidar com números? Eu acho bastante difícil, tenho bastante dificuldade. Sempre tive, desde o ensino médio. Eu nunca fui muito boa em matemática, mas eu acho interessante e gosto, na verdade. E hoje eu estou me descobrindo que, sim, preciso muito dela na vida. E tenho vontade de aprender cada vez mais. Sim, quando eu comecei, períodos pelo ensino médio, por outras partes, outras disciplinas que eu tive, eram das disciplinas que eu melhor me saía e me encantava mais, porque falar por números era mais fácil e mais direto para mim do que entender, por exemplo, textos e outras coisas. Deu para perceber que ela é amada por alguns e temida por outros. Mas quem disse que a matemática precisa ser esse pesadelo? Um projeto aqui da UFSM tem trabalhado para desconstruir essa ideia de uma forma bem criativa. Por exemplo, esses objetos aqui são utilizados para o ensino da geometria em diversos níveis. É a tecnologia aliada à educação. A ideia foi desse casal de professores que encontraram na impressão 3D a solução ideal para tornar a aprendizagem em sala de aula ainda mais dinâmica. Quando eu precisei fazer uma peça, que foi exatamente essa aqui, pensando assim, olha, eu tenho uma peça que tem uma vista frontal, que é um quadrado, uma vista de lado, que é um triângulo, e uma vista de cima, que é um círculo. Eu não estou conseguindo enxergar essa peça. Ele foi lá, desenhou a peça e imprimiu para mim. E aí eu, poxa, olha só que legal, quanta coisa boa que dá para a gente tirar disso. Parte dos materiais são projetados e impressos no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, através do curso de Fabricação Mecânica, parceiro que fornece o filamento usado como matéria-prima na produção. Lá no CETISM nós temos uma gama de tecnologias, porque o nosso colégio é um colégio bem aplicado, e a gente percebe que dentro da universidade, em vários outros centros, se precisa desse conhecimento. E aí com esse projeto a gente conseguiu, com as demandas aqui do CCNE, agregar o nosso conhecimento a essa educação matemática. E a impressão 3D, ela está entrando muito no mercado agora, ela está se tornando acessível, está chegando nas escolas, mas ela ainda demanda um certo conhecimento técnico, que é um pouco mais mecânico do funcionamento do processo de fabricação. E é isso que nós estamos conseguindo contribuir com o projeto. Como algumas escolas do município já tem impressoras, e principalmente nas salas, ambientes educacionais especializados, naquelas salas especiais, digamos assim, a gente está dando esse treinamento então, para que esses professores possam produzir as suas próprias peças. As impressões são feitas gratuitamente, de acordo com a demanda solicitada pelas escolas da rede básica do município. A tecnologia desenvolvida no laboratório tem sido utilizada desde o ano passado a nível fundamental, médio e superior. E quando você tem um apelo visual da matemática, a matemática se torna mais atrativa. É muito mais interessante você chegar para o aluno e dizer, olha só, aqui a gente tem uma representação de um hexágono, olha aqui, isso aqui é um poliedro, que é diferente daqueles poliedros que você vê no livro, do que você vê aquela representação estática ali no livro. Poxa, você mostrar para o aluno que isso aqui é um cubo e você desenhar um cubo no quadro é muito diferente. Então a gente acredita que isso possa fazer com que o aluno se interesse mais pela matemática e ela se torne um tanto quanto mais palpável. E claro que o contato com diferentes técnicas de ensino também serve de inspiração para esses futuros professores. A lição extraída daqui é que abordagem criativa mais tecnologia é igual à garantia de muito aprendizado em sala de aula. Esses tempos atrás, no meu estágio, eu consegui levar peças da impressão 3D para os alunos, então eu percebi que essas peças, elas são muito valiosas para a aprendizagem deles e são bem significativas, porque eles conseguem manusear, eles conseguem utilizar e visualizar os conceitos que a gente trabalha. Então, essa parte de conseguir ver onde eu posso utilizar esses materiais na sala de aula, o projeto me ajudou bastante. E eu acho que o fato de a gente poder ter esse contato com a impressão 3D, com a produção dos materiais e poder levar isso para a sala de aula é muito importante, realmente facilita e tira aquele medo que o aluno tem da matemática. Então, eu acho que esse projeto é muito importante, principalmente pela parte da extensão dele, do fato de a gente poder aprender, ter esse contato e levar para a sala de aula depois.